Rua do monte A novinha aqui da Probe gosta de ser tapilada Então novinha Kikaravara, senta na vara Kikaravara, senta na vara Empina sua bunda Rua do monte Rua do monte Desce, desce piranha Desce, desce, desce Desce mulher vai, desce Desce, desce, desce piranha Rua do monte Desce, desce mulher vai, desce Desce, desce Desce com as tuas amiga Sobe com as tuas amiga Ela é minha amiga Ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho Faz o quadradinho Quebra de ladinho Faz o quadradinho Rua do monte Arrova aqui da Probe Desce, 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 desce Nós já querendo TVT Fica de pica de pica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Ela quer putarinha Ela gosta de guerra Vai Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás É bola pro macho dela YEH sha Terce, senta Dois, dois, metros e trinta Desce novinha, desce novinha Desce piranha Desce novinha Desce piranha Desce piranha Desce piranha Devagar devagarinho, devagar devagarinho, devagar devagarinho Desce novinha, desce novinha, desce piranha, desce piranha, desce novinha, desce piranha Pode vim, pode vim Bebeu, fudeu novinha, doido nega pro meu O coração, o coração, o coração, o coração dela bate forte Quando vejo cria de Glock, de fuzil atravessada, com vários pentão no porte Sarra na ponta da Glock, cê tá na ponta do bico Tu vem pra comunidade, pra dar xota pra bandido Sarra na ponta da Glock, cê tá na ponta do bico Tu vem pra comunidade, pra dar xota pra bandido Fico a xereca quando vejo o Paracal Já vi brabo no tudo, agora mito Só o Claudinei Lourenço, entende? Roda, roço dos amigos da boca Então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido, então tu gosta né piranha? Tu gosta de bandido Ela só senti tesão, se tiver um pouco de perigo Então tu gosta né piranha Ele só senti tesão, se tiver um pouco de perigo Roda, roço dos amigos da boca Rosso, rosso nos amigos da boca Rosso, rosso nos amigos da boca Realismo, 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 realismo Amor, realismo tá vazio Pra gente entender, pra gente entender Mas se eu tá lá na base, o G não vai sanear Vai pegar de um jeito que não vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxa o cabelo a arrebentar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar É na cama que ela gosta de apanhar Hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber Você vai mamar, meter, você vai gritar, você vai gemer Hoje você vai ver, chupar, você vai lamber Mamar, você vai meter, gritar, você vai gemer Porque MC Mala é foda e tá doidinho pra te comer Porque o jeito do baile é foda e tá doidinho pra te comer No baile é real, não aguantei mané de todo canto Sou eu mesmo nego pelo E tu fala nem da barra da Tijuca, Recreio, Copacabana Nem de Niterói, Campo Grande e Santa Cruz Só tem malandro, elas sabem que nós é pica e a nossa firma é forte Só tem DJ lá no camarote Só tem DJ lá no camarote O DJ do que tá lá? O DJ do que tá lá? O DJ do que tá lá? O DJ do Júnior tá lá? O DJ do Júnior tá lá? Só tem DJ lá no camarote Só tem DJ lá no camarote Tem do bom e do melhor Tem a uísque é de boa Vem piranha, vem piranha Que isso é tudo ou pra tu Vem piranha, vem piranha Que isso é tudo ou pra tu Toda mulher na cama é assim Ela não gosta de carinho no rostinho Que é puxão de cabelo e tapa no bumbum É desse jeito que ela gama no peru Na cama ela é puta Na rua ela é moça Por isso que usou Bota na tcheca com fuça Bota, bota, bota na tcheca com fuça Bota, bota, bota na tcheca com fuça Na cama ela é puta Na rua ela é moça Por isso que o limão Bota na tcheca com fuça Bota, bota, bota na tcheca com fuça Bota, bota na tcheca com fuça Bota, bota na tcheca com fuça Fiz ó meus amigos, já vim brabo no youtube, agora mito, só o Claudinei Lourenço ta entendendo? Por isso que o de raça bota na tcheca com fuça Por isso que o DG bota na tcheca com fuça Bota na tcheca com fuça Tu me chamou e eu to sozinho aqui Tu me chamou e eu to sozinho aqui Tu me chamou e eu to sozinho aqui Tu ta carente ou no tédio Eu vou brotar na tua direção Hoje eu dou aula de sexo Vai pro portão, to chegando pro lar Onde que a gente enlouqueça? To com tesão, não consigo esperar Quero te dar minha buceta Ah, 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 tu me convocou pra brotar na tua treta E você sabe que é certo, eu vou meu amor Tu vai foguetar, foguetar minha buceta E fazer todo esse frio meu virar calor Tu me convocou pra brotar na tua treta E você sabe que é certo, eu vou meu amor Tu vai foguetar, foguetar minha buceta E fazer todo esse frio meu virar calor Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Para hidromassagem, para hidromassagem Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Vai ser papapá, papapá da tecadela Para hidromassagem, para hidromassagem Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Para hidromassagem Pobre da boca, que mal Pobre da boca, que mal Marroquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço O primeiro encontro é assim, não sei se mal, a luna tem namorar Um de outro, dois pretende Pela soma aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá Porque gostamos mais assim, querido, tá afim Tentado a ser de sempre de novo Pela soma aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá Porque gostamos mais assim, querido, tá afim Tentado a ser de sempre de novo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou negar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou tacar, eu vou ralar Então para de graça mulher, deixa de ser bobo Tenta, 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 tenta Visão meus amigos Tenta na minha pica e esquece o seu arroba Tenta na minha pica e esquece o seu arroba Tenta na minha pica e esquece o seu arroba Vai senta na minha pica e esquece o seu arroba Vai sentando sem compromisso Vai sentando sem compromisso